Clarissa Garotinho é expulsa do Partido da República. O motivo não é porque ela deu na cara do presidente do partido, nem xingou a mulher dele e nem nada disso. O motivo é porque ela votou contra a PEC 55, a antiga PEC 241, que congela gastos públicos por 20 anos, segundo aqui o jornal O Dia, publicado no dia 21 de novembro de 2016. Para quem não sabe, a PEC, você pode ver aqui nesse vídeo, é a proposta de emenda à Constituição que reduz gradativamente pelos próximos 20 anos o investimento do governo em áreas de extremo interesse público, como, por exemplo, saúde, educação, segurança e assim por diante. Então, ela se posicionou contra isso, e isso foi suficiente para que o partido se reunisse e expulsasse a, então, deputada federal. A gente vê que existe uma pressão muito grande, que os partidos estão muito unidos nesse processo de entrega das estatais brasileiras, da riqueza brasileira, no processo de quebra do Estado, que eles chamam de diminuição do Estado. O governo está postando todas as fichas no setor público, aliás, no setor privado, reduzindo ao máximo o poder, reduzindo a insignificância o Estado brasileiro e esperando a boa vontade do capital privado. Ou seja, o capitalismo, de repente, vai deixar de ser capitalismo, de pensar só no lucro e vai passar a ser uma espécie de sistema mais social. É um pouco irônico, porque o governo brasileiro aposta as suas fichas justamente no capitalismo e espera que o capitalismo resolva as questões sociais. É contraditório, mas é típico desse novo governo que se diz liberal, economia liberal e assim por diante. Então, a Clarissa Garotinho votou contra isso, ela não acredita nisso. E daí ela foi expulsa pelo partido. Para completar, na família Garotinho, que é daí do Rio de Janeiro, as coisas não andam muito bem. O Garotinho, que é o pai dela, Antônio Garotinho, foi preso por compra de votos, acusado aí de compra de votos. De fato, existe algo muito estranho, muito tenso acontecendo no Rio de Janeiro, que é preciso um estudo mais profundo. Existe uma grande guerra aí das mídias, de um lado o Garotinho, do outro lado o Sérgio Cabral, Luiz Pezão e vários políticos. Está uma verdadeira guerra de políticos que envolve também uma guerra midiática, porque esses políticos têm acesso direto, eles pertencem a essas clãs midiáticas. Então, está uma confusão muito grande. Quem for do Rio de Janeiro, eu peço que comente aqui, tente explicar o que é isso. Não dá para confiar no que a gente lê somente na mídia. Preciso analisar muito profundamente o que de fato está acontecendo no Rio de Janeiro. Não é uma tarefa fácil. De qualquer maneira, a gente está aqui comendo pelas bordas e tentando interpretar o que de fato está acontecendo no Rio de Janeiro. No momento, eu só posso dizer que a Clarissa Garotinho foi expulsa do partido devido a não ter votado a favor da PEC. Essa notícia também é confirmada aqui no G1. O PR anuncia a expulsão da deputada Clarissa Garotinho. A deputada votou contra a PEC do teto. Então, a resposta, a publicação dessa notícia aqui pela Globo está bem superficial, digamos assim. Eu acredito que o Garotinho, por ter origens evangélicas, ele deva ter também alguma ligação com a Igreja Universal, Crivella, enfim. Mas está meio obscuro isso. Não está muito claro ainda. E se tem uma ligação com a Igreja Universal, tem uma ligação com a Rede Record. Então, a Globo, com certeza, vai ser contra qualquer candidato ou qualquer movimento que envolva a Rede Record. Essas duas são arqui-inimigas. Nenhuma é melhor do que a outra. Mas são arqui-inimigas e isso também é bom para a população. Seria ruim se elas fossem amigas. Aí seria mais complicado. A notícia também confirmada aqui pelo site do UOL. PR expulsa da deputada Clarissa Garotinho, filha do ex-governador Antônio Garotinho. Basicamente, a mesma notícia. E aqui também, no Brasil 247, eu acho sempre importante, toda vez que a gente vê uma notícia na grande mídia, ver também como é que o posicionamento ideológico da mídia oposta, como é que a mídia, melhor dizendo, a mídia que tem um posicionamento ideológico diferente da grande mídia, como ela se posiciona em relação ao mesmo assunto. Isso é muito importante na hora de analisar uma notícia. Porém, o Brasil 247 basicamente repete o que a grande mídia tem falado. Eu gostaria de saber um pouco mais o que motivou isso de fato, mas está todo mundo repetindo a mesma notícia. Clarissa Garotinho. Bom, e quem é Clarissa Garotinho? Eu dei uma olhada aqui também na questão de envolvimento com corrupção. Eu coloco o nome dela no Google e coloco a palavra corrupção ao lado. Vamos ver o que aparece. E me apareceu essa aqui, Folha Online. E o interessante é que essa Folha Online parece, sei lá, de Campos dos Goitacazes, que é onde a mulher do Garotinho aqui, a Rosinha Garotinho, é a atual prefeita. Parece que esse blog aqui, esse site, ele é de oposição ao governo. Também não sei explicar porquê, a quem pertence o Folha Online, quais são os interesses que estão aí por trás. Não sei. Aqui da Ellen Souza que publicou a foto, Arnaldo Neto é quem publicou o artigo. Não sei o que está por trás disso. Mas ele fala aqui em um determinado escândalo da EDAFO, que seria a família Garotinho aí, teria se juntado, feito um esquema na prefeitura de Goitacazes, para justamente beneficiar coligados no Partido da República nas eleições de 2014. Essa é a acusação, segundo aqui esse site. Eu dei uma olhada também nesse site, para ver aqui qual o posicionamento dele, que dá para a gente ver pelas notícias publicadas. Áudio mostra Garotinho em manobra para obstruir PF e Ministério Público. PF expulsa Clarice Garotinho. Fantástico. Garotinho afirma que tinha contato com a Luciana Lossi. Então eu vi uma forte motivação aqui na tentativa de incriminar a família Garotinho. Também, repito, não sei porquê. Não sei. Sinceramente, não sei porquê esse blog aqui tenta fazer isso. Propina em mochilas e carros. Tudo que tem a ver com o Garotinho aqui, ele está falando mal. Não sei explicar porquê. Quem sabe vocês aí da própria cidade de Goitacazes, Goitacazes, desculpem, possam esclarecer alguma coisa. E aqui no jornal, nesse outro blog, o Popular, diz o seguinte. Deputada Clarice Garotinho é flagrada coagindo o médico para evitar a transferência do pai. Eu vi o vídeo. Eu achei que... Não achei que ela tentou coagir o médico. Ela estava tentando dizer que não precisava ir. Aliás, não poderia ir para lá, porque lá eles não teriam estrutura para atender o pai dela. Bom, eu não sei se o pai dela está fingindo lá que está doente. O cara está doente, está deitado numa maca. Depois vem a polícia, ele reage, dá uns pulos. Parece que está bonzinho, parece que tem força para gritar. Não sei. Pode ser que a doença dele também, ele possa se mexer, então não impediria nada. Realmente é uma incógnita. A gente não sabe o que está acontecendo direito no Rio de Janeiro. Por isso que é preciso que vocês aí, principalmente quem é da cidade, possa falar alguma coisa. Agora, claro, seria legal se as pessoas que comentassem que são da cidade tivessem uma posição apartidária, que a gente realmente tenha uma, digamos assim, uma desconfiança do que de fato está acontecendo. Aqui no Popular ele está falando sobre isso. É interessante também pesquisar a origem do Popular. A grande mídia a gente já sabe a ideologia deles, mas esses pequenos a gente tem que pesquisar toda vez quais são as tendências. E aqui está dizendo o seguinte, Filha de Garotinho nega que tentou coagir médico e aponta perseguição de juiz, aqui publicado pelo Último Segundo. De fato, esse juiz aí, ele tem mandado brasa aí na família Garotinho, principalmente aí no Antônio Garotinho, e manda lascar, né? Foi ele que mandou, por exemplo, tirar do hospital onde ele estava sendo tratado para mandar direto para o hospital lá do Bangu, que ele disse que tem condições. Uma parte da população, eu já vi alguns comentários, diz o seguinte, como é que esse hospital pode tratar uma pessoa comum que tivesse o mesmo problema que o Garotinho tem e não pode tratar o Garotinho? Isso daí são benefícios que não são concedidos à população. Também tem essa questão. O próprio partido está falando da expulsão também da Garotinha, está aqui na página deles, na página inicial, na primeira capa, o partido PR, está aqui, anunciada a expulsão de Clarissa Garotinho, presidente, com a cara feia aqui, expulsando, então, a Clarissa Garotinho. Bom, pessoal, é um assunto que a gente precisa destrinchar e entender melhor essa coisa da família Garotinho, essa briga, essa perseguição do juiz, enfim, uma série de coisas, se há realmente perseguição de juiz. Deixe seus comentários, lembrando que aqui não tem censura, é importante ativar todos os neurônios e os censos críticos aí para essa história no Rio de Janeiro, que está fervendo ultimamente por causa da situação política no Estado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.